Vou convocar as amigas pra sentar, pra sentar, pra sentar Tchau, tá de graça Oi, tia As narizas da boca que estão no chão Me apaixonei quando eu tô sentado Uma sentadinha você vai se apaixonar Tchau, tia, tá de graça M.I.L. vai passar Oi, tia Oi, tia Tchau, tá de cura, tchau Pedi a menina que dó que rajada na minha Vou sentar no bico da Tenta na pinta, na pinta, na pinta, na pinta, na pinta Tenta, senta, senta, senta Tenta na pinta, na pinta, na pinta, na pinta, na pinta, na pinta Não complica, faz o fácil Que eu vou te caca com o jeitinho Vai na pinta Tenta na pinta Eu me mato Eu me mato Eu me mato Eu me mato É que delícia Lixo sem pará Pé Cachapo pra vela Póta na pinta Póta na pinta Póta na pinta Póta na pinta Pra quem tá o seu Se é você, eu sou me grito M.I.L. vai passar Toma a sinta, tu vem ali Sentar no bico Póta na pinta Manda a lança, se você ceda Medite de jogo Póta na pinta M.I.L. vai passar M.I.L. vai passar Convoca as amigas pra sentar Pra sentar Pra sentar Tenta no bico Póta na pinta Póta na pinta A janela da pinta M.I.L. vai passar Me apaixone Quando tô sentada Uma sentadinha Você vai se apaixonar M.I.L. vai passar Póta na pinta Póta na pinta Póta na pinta Sentada 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 Pediria-me Toda que rajada na minha Você canta Manda a lança Póta na pinta Póta na pinta Tenta na pinta Tenta na pinta Tenta na pinta Senta 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 Tenta na pinta Não complica Faz o fácil Que eu vou te cagar M.I.L. vai passar Vai na pinta Tenta na pinta Eu não me amar É no embalo desses rambos É que delícia, me deixou sem palavras Com o cachorro, a vida loucada Bota na boca, bota na boca E faz de amar Pra querer ver, pra querer dançar Se você não se me engano Já tem tudo que vai passar No máximo, a gente não vê delícia Sentar no pico E no mano, a lança o seu sangue Mente, a gente joga Mente, a gente joga